Na despedida de Leleco e com apenas dois titulares, o Velo Clube recebeu o experiente time do Oeste, no Benitão, e não tomou conhecimento do adversário, que precisava da vitória para se classificar. Os garotos do Velo começaram a pressionar logo aos dois minutos, no tiro fraco de Tom. Aos seis, Leleco começa a mostrar que estava inspirado. Ele carimba a trave de Paulo Mussi, por pouco. A arma do Oeste era Fabrício Carvalho. Aos nove, ele recebe, gira e bate, para fora. Em seguida, ele de novo. Agora Ferrari faz boa defesa. Até que aos onze minutos, Éder Paulista cobra falta na esquerda. Cruzamento em direção ao gol. Fandinho estava na direção da bola, mas o gol é de Éder. Um a zero. Gol! E o Velo era melhor. Aos vinte e seis, Leleco conduz e bate colocado. Ela passa muito perto. No minuto seguinte, Leleco ganha do zagueiro na velocidade, chuta forte, cruzado, e Paulo Mussi faz fantástica defesa. A melhor chance do Oeste veio aos 31. Fabrício Carvalho aproveita cruzamento na pequena área e Ferrari faz um milagre em dois tempos, salvando o rubro verde. Na segunda etapa, o time de Itápolis teve que agredir. Tanto é que, logo aos dois, escanteio que Fabrício Carvalho desvia de cabeça para marcar. É o empate, um a um. Depois, Fabrício de novo, arremata e Ferrari espalma. E então, Jorge Luiz erra. O time de João Valim retoma as ações do jogo com o Leleco, que toca para Tom desperdiçar, contando com desvio na zaga. Até que Rafinha recebe bola açucarada na cara do gol, penetra na área, se enrola, mas desvia para as redes. Dois a um, Velo. Gol! Gol! Gol do Velo Clube! É de Rafinha, camisa 7! E aos 38, boa jogada entre Moisés e Éder Paulista, que cruza. Michel faz contra. É o terceiro do Velo. Gol! Gol do Velo Clube! É gol contra de Michel! E termina assim. Velo Clube 3, Oeste 1. O Rubro Verde agora enfrenta o Linense nas quartas de final. O time de Itápolis está eliminado. Primeiramente, muita gente estava desconfiando do nosso time, achando que o nosso time não podia ganhar do Oeste, o Oeste time de primeira, mas a gente mostrou personalidade, mostrou empenho e mostramos que a gente não tem só um time titular. Tem um grupo unido e fortalecido para a próxima fase. É, um adversário difícil, um adversário duro, né? A gente sabe do aproveitamento deles, que vem muito, um aproveitamento muito bom, né? Na sequência do campeonato. A gente sabe, vai funilando, vai ficando cada vez mais difícil. E contra o Linense não vai ser diferente, vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Eles vão vir aqui para querer já fazer o resultado aqui, para depois segurar lá em Lins. Mas nós também vamos jogar da mesma forma que a gente joga sempre, buscando a vitória do começo ao fim do jogo, enquanto o Linense não vai ser diferente. Vamos trabalhar pensando nesse jogo de quarta-feira já. Então, eu vou fazer, acho que o contrato de um ano lá, eu não sei depois de lá, não sei se devo renovar aqui e emprestado, ainda não vi essa situação. E se um dia eu me convidar de novo para voltar, estarei também à disposição, a diretoria, a comissão técnica. E acho que valeu a pena vir para cá.